Há três anos, o vereador Dásio, juntamente com sua família, voluntários e patrocinadores, proporciona para a comunidade de Honorópolis e região o Natal das Crianças. E neste ano de dois mil e vinte e três, o evento foi realizado com grande sucesso no Parque de Exposições Italumana. Foi uma tarde e início de noite imperdível, com muitos brinquedos. Refrigerantes, cachorro-quente, picolé, brincadeiras e um farto churrasco. O momento mais aguardado, a chegada do Papai Noel, trouxe encantamento às crianças, com a entrega de presentes e sorteio de quatro bicicletas. Um dia para ficar eternizado na memória de todos. A reportagem W.A. esteve presente e conversou com o vereador Dásio, o grande idealizador do evento. É, mais um evento foi realizado nessa tarde de sábado, dia vinte e três, aonde compareceram todas as crianças, com a família, os seus pais. Pôde realizar mais essa festa maravilhosa que contou pessoas de toda a nossa região. Agora, para a realização de um evento dessa magnitude, você conta com o apoio de várias pessoas também, né, Dásio? Ah, bem lembrado, não podia deixar de fora o pessoal que realmente nos apoia, nos ajuda. Trabalharam na realização, grande festa agora que nós tivemos agora na tarde. Aí é o terceiro ano que a gente já realiza essa festa de Natal, não só para as crianças, que nós emendamos e já faz para toda a comunidade aqui do distrito. Tivemos muitas brinquedas aqui, com as crianças, onde pôde se divertir bastante. Agradeço a todos os patrocinadores que nos ajudaram, nos apoiaram e as pessoas também que aqui nos ajudaram a realizar esse evento. Desejar Feliz Natal a toda a comunidade de Honorope, região e desejar que 2024 será um ano ainda melhor para todos nós. Desejar Feliz Natal Desejar Feliz Natal